Olá, minhas alunas e meus alunos. Sejam bem-vindos ao programa Aprender a Estudar em Casa. Sou o professor Fernando Jorge Barraza Origema, da disciplina de Ciências da Natureza, do décimo ano. Antes de iniciar a nossa aula propriamente dita, gostaria de o deixar com uma dica. Essa dica, a prevenção, é nosso melhor termômetro. Evite qualquer tipo de aglomeração e cuide-se. Prestando atenção nessa dica, ajuda-nos a prevenir contra o SARS-CoV-2. Agora vamos dar início ao nosso sumário de hoje. O nosso sumário de hoje é argumentos a favor da hipótese do Parim e Aldan. Esses argumentos baseiam-se essencialmente na experiência de Stanley Miller. Como sabemos, temos os nossos objetivos da nossa aula de hoje. Como podemos constatar, o objetivo é descrever a experiência de Stanley Miller, analisar o aparelho utilizado pelo Miller em seu experimento sobre a origem da vida, justificar a conclusão chegada por Miller com o seu experimento. Antes de iniciar a nossa aula, queria fazer uma breve recapitulação do que aprendemos na aula passada. Todos nós sabemos, na aula passada, nós aprendemos o quê? Estudamos ou concluímos a terceira fase da hipótese do Parim e Aldan. Essas fases são chamadas de fases pré-biológica ou molecular. Todos nós sabemos, nas aulas anteriores, estudamos a primeira fase, estudamos a segunda, e recentemente, na aula passada, concluímos com a terceira fase. Essa terceira fase nos diz como teriam evoluído os heterotróficos, aneróbios, como é que respiravam, ou então como é que adquiriam os seus alimentos, pois nós sabemos que adquiriam os seus alimentos através das substâncias orgânicas existentes nos oceanos, o caldo primitivo, eram estruturas pré-biológicas, o que os permitia adquirir esses alimentos. É através da fermentação, que é a obtenção da obtenção de energia na ausência, ou da reação química na ausência do oxigênio, que depois ficámos a saber que essas bactérias evoluíram para heterotróficos aneróbios, esses heterotróficos aneróbios produziam os seus próprios alimentos, através, eram mais complexos, assim, depois, o que é que aconteceu com esses heterotróficos aneróbios? evoluíram para os mais complexos, mas como evoluíram? Através do quê? Das células autotróficas. Essas células autotróficas, como todos nós sabemos, é graças a essas células que surgiram nos oceanos, que absorviam todo o CO2 existente nos oceanos, sais minerais, e libertavam quantidade de oxigenação para a nossa atmosfera. Daí surgiu, como todos nós sabemos, o processo fotossintético. E esse processo fotossintético apenas surgiu depois do aparecimento das células autotróficas que eram capazes de libertar o oxigênio para a nossa atmosfera. Então, todo esse procurso aconteceu na terceira e a última fase de evolução pré-biológica ou molecular. Todos nós sabemos, quando se diz pré-biológica, é antes da vida. Como é que teriam formado e evoluído e até dando origem à célula que propriamente veio a surgir a vida propriamente dita no nosso planeta. E como sabemos, vamos dar início à nossa lição propriamente dita de hoje. O que é que nos diz essa lição de hoje? Essa lição de hoje está centrada principalmente na experiência de Miller baseado nas ideias ou hipóteses do Parim e Aldan. Mas essas experiências, como? Da primeira fase. O que é que nos diz a primeira fase? A formação dos monómeros. Então, Miller testou, fez essa experiência, no sentido que é de tirar as suas conclusões, como teriam surgido essas moléculas orgânicas que são moléculas básicas da vida. Então, vamos seguir o experimento, aliás, vamos conhecer um pouco, esse cientista, Stanley Miller. Como sabemos, a hipótese do Parim e Aldan despertou a atenção dos cientistas para questões relacionadas com a origem da vida. Incentivou-os para a realização de várias experiências. Todos nós sabemos, uma dessas experiências é a experiência de Miller. Sabe-se que o Miller fez uma comparação experimental da primeira etapa da hipótese do Parim e Aldan seria efetuada em 1953 por Stanley Miller, bioquímico americano, nascido em 1930. Todos nós sabemos, a experiência do Parim e Aldan despertou a curiosidade, porque existem várias experiências. Estamos a referir à experiência sobre a origem da vida do nosso planeta. Então, a experiência do Parim e Aldan eram experiências palpáveis pela comunidade científica. Despertou muito a comunidade científica quanto a essa experiência. E um dos cientistas, neste caso, que é o Miller, fez uma experiência, mas essa experiência é baseada fundamentalmente na formação dos compostos orgânicos, que nós os chamamos de monómeros. Todos nós sabemos que os monómeros surgiram na primeira fase de evolução pré-biológica proposta por o Parim e Aldan. O que é que aconteceu nesse experimento nesse experimento de Miller? Miller simulou no laboratório as condições existentes na atmosfera primitiva proposta por Oparim e Aldan. Construiu um aparelho no qual, depois de ter extraído todo o ar deste aparelho, obviamente, introduziu uma mistura de hidrogênio, metano, amoníaco e vapor de água. A água foi aquecida até a ebulição, produzindo calor e vapor que circulava em todo o sistema do aparelho de acordo com o sentido das setas que depois, posteriormente, eu vou-vos mostrar este aparelho. O sentido das setas do balão em que se encontrava a mistura dos gases. A mistura gasosa ou então a mistura dos gases passa por um balão onde é submetida durante uma semana as descargas elétricas simulando os raios que naquela época deviam ocorrer com frequência. depois um sistema de refrigeração arrefece a atmosfera provocando a condensação do vapor de água e a precipitação dos compostos orgânicos formados que se acumularam na parte inferior do tubo. Como sabemos, acabei agora de descrever a experiência de Miller que é um cientista americano e um bioquímico baseada nas hipóteses ou ideias ou experiências feitas por Oparin e Aldama. Vou explicar-vos isso numa figura. Prestem bem atenção à figura do aparelho de Miller. Bem, minhas alunas, meus alunos, como podemos ver aqui, temos o aparelho de Miller, de Stanley Miller, que é um bioquímico americano, fez a experiência, a sua experiência baseada nas hipóteses do Oparin e Aldama. Esta experiência feita pelo Miller está inserida principalmente, ou está relacionada principalmente, com a primeira fase das hipóteses do Oparin e Aldama, que é a fase prebiológica ou molecular, quanto à formação dos compostos orgânicos, que são bases da existência da vida no nosso planeta. O que é que Miller fez? Construiu este aparelho, como estão a ver aqui, todo o aparelho, retirou do aparelho todo o ar que existia dentro do aparelho, introduziu no primeiro balão, como estamos a ver aqui, no primeiro balão introduziu os quatro gases, que é amoníaco, metano, vapor de água e o hidrogênio. Então, no primeiro balão e no segundo balão, que estão a ver aqui embaixo, Miller colocou a água neste balão submetida à ebulição. O que é que significa isto? Introduziu a água submetida à ebulição, a ebulição quer dizer a ferver. Miller simulou que a terra primitiva, como tinha dito o Alparim e Aldan, a terra primitiva nu, como podemos constatar aqui, todos nós sabemos que na terra primitiva primeiro formou a crosta, depois a atmosfera e depois veio a surgir o quê? Os primeiros mares através das fortes chuvas. Então, quando surgiram os primeiros mares, obviamente, esses primeiros mares que nós os chamamos de oceano primitivo, na altura, esses primeiros mares eram sujeitos a temperaturas elevadas da crosta terrestre. era praticamente um mar em ebulição, a ferver. Então, por isso que Miller introduziu água neste balão, né, sob uma temperatura levando-a até a fase da ebulição. Miller simulou o oceano primitivo que o Parinhaldan diziam, que depois que formou o oceano primitivo, então, todo o oceano, toda a superfície do oceano ou dos mares estavam sujeitas a elevadas temperaturas. É isso que o Miller simulou. neste balão aqui, introduziu a água sobre o lume até entrar em estado de ebulição. Simulou o oceano primitivo na outra hora das experiências de Oparin e Aldan. Depois, o que é que aconteceu? O oceano primitivo, como temos a ver aqui também, no balão onde o Miller introduziu a água a ferver em estado de ebulição, o vapor de água ia no sentido das setas, como estão a ver aqui. O vapor de água ia em sentido das setas para a atmosfera. Estão a entender? o que é que isto significa? Que como Oparin e Aldan teriam explicado que depois da formação dos oceanos, os oceanos libertavam quantidades de vapor da água para a atmosfera. É isso que o Miller fez. Então, o vapor da água ia no sentido das setas, como estão a ver aí, ao em A para a atmosfera. A atmosfera já o quê? Simulou este segundo balão. O segundo balão. Então, Miller introduziu o quê? Os eletrodos. Os eletrodos faziam faísca. O que significava essas faíscas? Era a simulação das descargas elétricas. A simulação das descargas elétricas em reação com os gases que todos nós estamos a ver aqui, que faziam parte da atmosfera primitiva, então fez com que a atmosfera, como estamos a ver aqui, em sentido das setas, a atmosfera entrou em estado de arrefecimento, que, aparentemente tinha dito, a Terra arrefeceu. e Miller assimulou no seu aparelho o arrefecimento da Terra primitiva através do quê? De um condensador, né? De um condensador que, ou então de um condensador e um refrigerador. Esse condensador e refrigerador simula o quê? Quando a Terra na altura entrou em estado de arrefecimento. Depois que a Terra entrou em estado de arrefecimento, ok. O que é que aconteceu? Os gases desceram, né? A reação química dos gases e em reação com as descargas elétricas que Miller simulou aqui, o que é que aconteceu? Aconteceu com que esses gases foram arrefecendo juntamente com a Terra. Ao arrefecendo juntamente com a Terra, houve contrastes de reações químicas e estes contrastes de reações químicas é que Trião Miller deixou a experiência para um determinado período de tempo. Quando Miller voltou para ver os resultados, encontrou o que é? No interior, no inferior do tubo da sua experiência, do seu aparelho, encontrou os compostos orgânicos acumulados. Então, de onde teriam vindo esses compostos orgânicos? Miller chegou à conclusão que esses compostos orgânicos teriam surgido através do que? Das reações químicas na altura encontradas na atmosfera primitiva. Essas reações químicas eram o que? Descargas elétricas, reação entre os gases, temperatura, calor. Toda essa reação é que fez com que surgiram esses compostos orgânicos, que o aparente tinha dito que os compostos orgânicos teriam formado ao longo da evolução da Terra, na Terra primitiva. Então, Miller fez essa experiência no sentido de testar as hipóteses e as experiências propostas por Oparin e Aldan quanto à formação dos monómeros que são compostos orgânicos simples. Porquê? Os monómeros, segundo Oparin e Aldan, os monómeros teriam surgido na Terra primitiva, no ambiente antes da vida. Mas como teriam surgido? Através, porque a Terra foi sujeita à intensa atividade química ao longo da sua formação. Então, Miller fez esse experimento baseando nessas ideias do Oparin e Aldan. E que conclusão tirou Miller? Isto é que vamos ver agora, mais a bocado. No final da experiência de Miller, analisou a composição da mistura na parte do tubo e verificou que tinha produzido um grande número de compostos orgânicos, em particular aminoácidos, mas também bases azotadas, açúcar, glicerol, ácidos gordos, os quais são as substâncias fundamentais da matéria viva. Miller demonstrou pela primeira vez a síntese de moléculas orgânicas em condições abióticas, isto é, na ausência dos seres vivos, o que reforça a hipótese de Oparin e Aldan. Como sabemos, acabamos agora de ver a figura, de analisá-la, assim, ficamos a saber. Para vos dizer propriamente dita, Miller fez essa experiência baseando nas ideias de Oparin e Aldan. Porque Oparin e Aldan teriam dito, na primeira fase da formação das estruturas prebiológicas, Oparin e Aldan teriam dito que os compostos orgânicos, que são os aminoácidos, teriam surgido na ausência dos seres vivos, através do que? Da matéria inorgânica. Mas como é que teriam surgido estes compostos orgânicos? Estes compostos orgânicos teriam surgido através do que? A Terra estava sujeita à intensa atividade química. Essa intensa atividade química, que todos nós já o conhecemos, que é descargas elétricas, libertação do vapor da água para a atmosfera, temperaturas elevadíssimas, todos esses componentes entraram-se em colapso quimicamente, fazendo com que o que é? Que surgisse estes compostos orgânicos. E Miller fez exatamente a experiência, a sua experiência baseou-se exatamente nas hipóteses propostas por Oparin e Eldand. E o que Miller concluiu? Concluiu que depois de fazer o seu experimento, pois nós sabemos, no primeiro balão, de uma forma resumida, vou explicar aqui, no primeiro balão introduziu o que? A água, assim, a água sobre o lume, essa água estava em estado de ebulição, no segundo balão colocou os gases que faziam parte da atmosfera primitiva, que eram hidrogênio, metano, amoníaco, vapor de água por aí fora, depois colocou dois eletrodos no segundo balão, entre esses eletrodos, o que que assimilavam? Assimilavam o que? Davam algumas faíscas, e essas faíscas o que que assimilavam? Assimilavam as descargas elétricas na altura que se fazia na Terra primitiva. E depois, no passando pelo processo da experiência, Miller colocou um refrigerador aí no tubo. Esse refrigerador para que que servia? Simulou o que? O arrefecimento da atmosfera e da Terra propriamente dita. Porque depois que a Terra se arrefeceu, que esses compostos surgiram depois do arrefecimento da Terra. Porque esses compostos jamais poderiam servir na altura que a Terra se encontrava como se fosse uma bola de fogo. Estão a perceber? Minhas alunas e meus alunos. Então, Miller simulou isto e depois, depois que todo esse composto passou por uma por uma por um processo de refrigeração, simulou o arrefecimento da Terra que era que era assim e deixou alguns dias foi verificar a experiência. Quando foi verificar, observar o que aconteceu, Miller encontrou o quê? Moleculas orgânicas na parte inferior do tubo. E essas moléculas o quê? Representavam o quê? Surgiram nos oceanos. Então, fez uma simulação praticamente e essa simulação deu exatamente certo tudo o que Oparin e Aldan disseram quanto a formação pré-biológica ou molecular no nosso planeta. Mas, eu gostaria de salientar uma coisa aqui. Miller fez essa experiência baseando no quê? Na primeira fase pré-biológica ou molecular proposta por Oparin e Aldan. Essa experiência baseou-se nessa primeira fase. não na segunda nem na terceira. Fez a experiência da primeira fase. Gostaria que vocês entendessem em pormenor e detalhadamente todo este processo. Como sabemos, agora vou deixar-vos com o exercício do aprendizado. O que aprenderam durante a aula de hoje? O nosso exercício é o seguinte. Qual foi o principal objetivo da experiência de Miller baseada na hipótese do Oparin e Aldan? Qual foi o principal objetivo da experiência de Miller baseada na hipótese do Oparin do Oparin e Aldan? Espero que durante essa aula a aula foi focada principalmente na experiência de Miller. Sendo focada na experiência de Miller isso irá vos ajudar a ter uma resposta mais concreta. Espero para ti em alguns minutos. Tchau. 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 Bem, meus caros alunos, minhas caras alunas, estou de volta para juntos respondermos ou resolvermos ou darmos as respostas que o mais da nossa forma de ver e estudar respostas mais concretas do nosso exercício. Como podemos constatar aqui, repito de novo o exercício, qual foi o principal objetivo da experiência de Miller baseada na hipótese do Oparin e Aldan? É, Miller demonstrou pela primeira vez que os compostos orgânicos poderiam ter-se formado a partir de moléculas simples na ausência dos seres vivos, o que reforça a hipótese de Oparin e Aldan. Como todos nós sabemos, esta é a resposta exata do que procurávamos quanto à experiência de Miller. Durante a aula de hoje, como todos nós sabemos, a aula foi focada principalmente na experiência de Miller, a experiência de Miller baseada nas hipóteses de Oparin e Aldan, já fizemos um exercício, agora gostaria de vos deixar com um trabalho para casa. O trabalho para casa é qual foi a importância da experiência feita por Stanley Miller? Qual foi a importância da experiência feita por Stanley Miller? Todos nós sabemos, a aula foi focada principalmente no Miller, gostaria com a ajuda dos vossos pais ou em carregar a educação ou do teu professor na escola ter uma resposta mais benéfica à nossa questão, que seja de prontidão possível. Ao fim da nossa aula de hoje, vamos falar, aliás, vamos à síntese saber o tudo o que foi falado durante a nossa aula de hoje. Nós sabemos que é uma aula simples, está mais focada, volto a repetir, está mais focada na experiência do Miller, baseada nas experiências de Oparin e Aldan. Vamos à nossa síntese. A nossa síntese nos diz demonstração da experiência de Stanley Miller baseada nas hipóteses do Oparin e Aldan. Na formação das mulheres moléculas orgânicas simples, monómeros, em condições ebióticas, isto é, na ausência dos seres vivos. O foco da nossa lição de hoje é tão simples como todos nós sabemos, temos ali a síntese, é o quê? A experiência de Miller baseou-se no quê? Como teriam surgido ou formado as moléculas orgânicas num ambiente prebiótico. O que significa um ambiente prebiótico? Antes da vida. porque, segundo Oparin e Aldan, estas moléculas teriam surgido nas condições abióticas na Terra Primitiva. Então, Miller fez essa experiência baseada na experiência do Oparin e Aldan e chegou à conclusão de que, realmente, estas substâncias ou estes compostos orgânicos poderiam sim ter surgido na Terra Primitiva antes da vida propriamente dita. Como é de louvar a vossa atenção lá em casa na aula de Ciências da Natureza do Ex-Humano, chegamos ao fim da nossa aula de hoje no programa Aprender Estudar em Casa. Minhas caras e meus caros alunos, até a próxima oportunidade. Até já. Inscreva-se